Olá amigos, criadores e técnicos das ciências agrárias. Para quem não me conhece, sou Clédson Garcia, zootecnista. Ministrei aula nas ciências agrárias por 25 anos e também fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado na Unesp e atualmente sou instrutor do SENAR por 15 anos, levando a informação técnica até o produtor rural. O tema de hoje é um tema bastante importante. O tema de hoje é um tema bastante importante e muito questionado por criadores. É a seguinte pergunta. Qual a melhor gramínea para a sua propriedade rural? Como nós comentamos no vídeo anterior, de extremo importante, primeiramente lembre-se, fazer análise química do seu solo. Após retornar à análise química do seu solo, você precisará de uma recomendação técnica, de um profissional, um agrônomo, qualquer que seja o profissional das ciências agrárias. Se você citar qual gramínea que você vai plantar, também pode vir a recomendação direto do laboratório. Obviamente isso terá um custo de um profissional também lá no laboratório. Mas a gente sempre pensa o seguinte, o ideal é que nós tivéssemos uma gramínea milagrosa. O que é uma gramínea milagrosa? Que ela fosse resistente a secas, resistente a geadas, resistente a cigarrinhas e demais insetos, lagartas e etc. Também resistente a seca e isso não é a nossa realidade. Nós temos as gramíneas de clima tropical, que são aquelas que crescem mais na primavera e verão, quanto maior luminosidade e temperatura mais elevada, que a gente chama de fotoperíodo positivo. E também nós temos as gramíneas de clima temperado, que são gramíneas anuais, como a aveia preta, aveia branca, a própria zeven, que são gramíneas que você planta na época de março, abril, quando está começando o outono, para que tenhamos uma gramínea na época do inverno. A planta milagrosa não existe. Sabemos que a produção média de uma gramínea tropical é de 75% a 80% na época das águas, que seria primavera e verão, enquanto que 25% a 30% na época da seca, que seria estação do ano, outono e inverno. E aí tem um termo que é chamado de saturação por bases, que é a sigla SB, é também chamado às vezes por alguns profissionais de V%. Saturação por bases baixa, falamos de 40% a 50%. A média seria de 50% a 60% e a saturação por bases alta, acima de 60%. Obviamente, a próxima chegar à análise de solo e nós avaliarmos, se nós tivermos com uma saturação por bases baixa, nós teremos que gastar mais com calcário, talvez um gesso, até próprio adubo químico ou adubo orgânico, de acordo com a recomendação, sempre lembrando isso. Se ela tiver meda, vão ter um custo menor, com calagem, adubações, e se tiver uma saturação alta, seria um solo que exigiria menos de calcário, talvez nem precisaria de calcário, e simplesmente a adubação de reposição daquilo que está indo embora, pelos animais, que a gente fala assim, uma extração de nutrientes, quando o animal ingere, por exemplo, com a vaca de leite, produzindo leite, um animal de corte, ele precisa desenvolver massa muscular, tecido ósseo, também tem um gasto energético para manter a sua manutenção, então tudo isso nós temos que repor, porque saiu da onde? Saiu da granilha, que por sua vez saiu do solo. E aí, para que vocês entendam, imagina que um solo, uma saturação por bases alta, 60%, 70%, até 80%, você pegar uma mata virgem, se você não vai adubando, seu solo vai ficando degradado, ou seja, se ele porventura tiver uma saturação por bases alta, ele vai diminuindo, se você não repor aquilo que foi embora pelos animais, a própria erosão, que vai aquela erosão laminar, aquela enxurradinha que vai por cima do seu passo, está levando a parte mais fértil do solo, que é a camada dos 20 centímetros da superfície. E naquelas camadinhas de 2 centímetros, onde tem ali resíduos de esterco dos animais, dos dejetos dos animais, folhas em senescência, as folhas que morreram, estão entrando em decomposição, tudo isso está indo para a parte baixa, principalmente se você não tiver curvas em nível na sua propriedade. Então se nós temos um solo de fertilidade alta, de saturação por bases alta, aqui nós temos dois grupos de gramíneas que seria indicado, que é o pânico, é o grupo do colonião, e o sinódomo, que seria o tífto 85, muito conhecido por todos, e também tem outras gramíneas estoloníferas. E já explicando para vocês, gramíneas estoloníferas são aquelas que são plantadas por mudas, aonde ela solta o estolão e vai ramificando, fechando o solo. São gramíneas que suportam e que devem ser manejadas em uma altura de saída do pasto mais baixa. Vamos explicar para vocês isso em vídeos posteriores. Aqui nós temos o grupo das sesbitosas, também dependentes, que seriam o grupo do colonião, das braquiárias, que são plantadas por semente. Vocês poderiam me perguntar, qual que é melhor, semente ou molhos? Mas, obviamente, as gramíneas por sementes, a propagação, a maneira de você plantar é muito mais rápida. Então, quando a gente fala trabalhar em áreas maiores, aí se você optar pelas sementes, as sesbitosas ou decumbentes, no caso do colonião ou braquiária, seria uma maneira mais rápida de você propagar com um custo um pouco menor. As gramíneas estoloníferas, que são bastante usadas para equinos, para ovinos, são gramíneas rasteias, que, obviamente, também pode ser usada para bovinos. Mas, como a maneira de propagação é por mudas, tem um custo um pouco maior com mão de obra e com as mudas. Mas, também, uma boa opção para aquele criador, tem muita gente que trabalha com gado de corte, para bezerros, na fase de esmama, após o desmame. É interessante, talvez, trabalhar com tífio 85, com estrela branca e até mesmo um post-cross. Essas gramíneas, que são estoloníferas, bastante folha, pouco caule, e, obviamente, para os bezerros seria muito bom. Se nós tivermos um solo com uma saturação por bases alta, com V% alto, e você plantou um pânico, família do colonião, um próprio tífio 85, o sinodon, e você não repor aquilo que está indo embora, o que vai acontecer com o seu solo? Ele vai ficar com uma saturação média, naturalmente, vem vindo as braquiárias, principalmente a braquiária de cúmice, que ela vai muito bem em um solo de baixa e em um solo de média. Consequentemente, ela vai sendo oportunista. Se você não quer a braquiária nessa área sua de colonião, ou, por exemplo, um tífio, vai aparecendo as braquiárias, principalmente a braquiária de cúmice. Se você vai tendo pisoteio, vai tendo uma degradação do seu pasto, chega um momento que a braquiária também não está ideal para ela, principalmente com superpastejo, sem rotacionar, você vai degradando o seu pasto, e aí vem a Mato Grosso, o pessoal chama também de gramão, que seria uma graminha que suporta pisoteio e ela suporta o pasteio baixo. Nós falamos que quando tem Mato Grosso, Ganchumba, entre outras ervas daninhas, significa que o seu pasto está realmente em decadência. Chega nesse momento, está quase na hora de você reformar seu pasto. Como sabemos se precisamos reformar ou não? Se você tiver muita invasora e compactação do solo praticamente em toda a área, teremos que reformar o pasto. Nem comentei com vocês, mas a braquiária brisanta, tem alguns cultivados, a MG5, tem a MG4, tem a marandu, são graminhas um pouquinho mais exigentes do que a braquiária decundes. Então, sejam vocês que até no grupo das braquiárias mudam um pouco a exigência em fertilidade do solo. Mas quando você plantou o capim, teve um super pastejo, você pode fazer uma manutenção, fazer uma calagem, fazer uma divisão de pastos, porque você não precisaria reformar seu pasto, e sim simplesmente fazer uma adubação para que esse pasto persista na área. E o que é importante frisar para vocês, quando nós temos um pasto bom, num solo com saturação por bases altas, poderemos trabalhar com raças mais exigentes nutricionalmente. Por exemplo, vamos falar em galo de corte, se nós trabalharmos com cruzamento industrial, hoje a raça do momento, a berdinhangos, redinhangos, entre outras raças que são mais produtivas, limosanta, tem um monte de raças britânicas, então se são raças mais exigentes, nós temos que ter um pasto de melhor qualidade. Se você trabalhar, por exemplo, um nelore, ou um buzerá que são os eliminos, por exemplo, eles são animais que têm uma rusticidade um pouco maior, devido à presença de cupim, que ele armazena energia, sistema de termorregulação, que é a barbela pregueada, que faz com que ele perca calor com facilidade, então são animais que daria para trabalhar talvez num pasto que são um pouco mais rústicos quando comparado com os taurinos. Um exemplo, por exemplo, uma vaca de leite, uma holandesa, uma girolanda de alta produção, temos que trabalhar em solo de boa fertilidade, para gastarmos menos com suplementação no coxo. Até vaca de 12, 15 litros é possível trabalhar com essa vaca no pasto. agora vacas de alta produção num solo de média saturação por bases, nós teremos que ter uma suplementação com sal proteinado ou até mesmo uma ração para que possa atender a exigência dessa vaca. E um solo de baixa saturação por bases, um solo de baixa fertilidade, com certeza a graninha que ali tiver instalada vai ter um baixo valor nutricional, nós teremos que trabalhar com vacas mestiças, no caso vaca de leite de menor produção, porque senão você vai ter uma exigência alta e vai gastar muito com ração e acaba onerando um pouco seus custos de produção. Então não perca o próximo vídeo, nós vamos falar sobre as principais raças usadas no Brasil para bovinos de corte e bovinos de leite. A ProRural agradece a atenção de todos, deixe suas dúvidas nos comentários. Muito obrigado!